Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Criatório Gravatar. E hoje nesse vídeo, vou mostrar para vocês, como vocês já estão vendo, as baias que estão praticamente prontas. Vou mostrar para vocês aqui algumas de nossas aves, a gigante negra de Jesse. Uma das novidades é a baia nova, que já tem galinha ali. Eu já vou mostrar para vocês. E tem muita coisa boa aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, acompanha o vídeo até o final, pessoal, para ver as novidades por aqui. Então, pessoal, bastante sujeira por aí, como vocês podem ver. É o resultado das obras aqui, construindo as baias. Essa baia falta limpar, tem bastante pedrinhas, cacos de tijolo. A gente tem que limpar tudo, porque aí pode prejudicar as aves. E aí, vou mostrar para vocês a nossa baia, que vocês já conhecem. Quem acompanha o canal aqui há tempo, sabe dessa nova baia aqui, de gigante negro de Jesse. E uma baia muito boa, de aves excelentes. Esse galo, para quem ainda não sabe, ele é genética lá do Criatório Silva, Ipirá, Bahia. Então, foi fruto de ovos, né? Que eu comprei com ele lá. E gostei bastante. É um belo dum galo, né? De um reprodutor. E a gente vem vendendo, só que a produção, pessoal, da gente está muito devagar. Uma baia não dá conta. Então, a novidade é, a gente está com uma outra baia de gigante negra de Jesse. Então, fica ligado no vídeo aí, para não perder essas aves, pessoal. Aves lindas. Não é qualquer baia que eu montei. Não foi qualquer ave que eu joguei lá de todo jeito. Escolhi a dedo, né? As aves, para poder formar essa baia de gigante negro de Jesse, né? Então, porque eu quero, pessoal, passar algo de qualidade para os meus clientes, né? Então, a gente está sempre trabalhando, como eu falo, para ter o melhor. E falando em qualidade, eu vou mostrar as baias novas, né? Inclusive, a baia do gigante negro de Jesse, né? Quer dizer, as baias, no modo de falar, né? As duas que eu construí, mas só uma está com baia de aves formada. Então, fiz essa divisa no meio, né? Botei aí essas madeiras para, quando tiver um galo de um lado ou de outro, não brigar e rasgar a tela, né? É muito importante isso. Não senti necessidade de botar portas aí na entrada da baia, né? Para dentro. Então, vou deixar aberto mesmo. Qualquer coisa, se houver necessidade, eu posso estar botando mais para frente, né? Fiz os ninhos ali, tudo simplesinho. Tijolo, botei areia no fundo do ninho e também pó de serra, né? Embaixo, para amortecer ali o ovo quando elas botarem, né? E até mesmo um conforto para as aves. Então, lona. Só botei essa, por enquanto, está dando bom, né? Porque onde ela está, é o lado que bate mais vento, né? Durante a noite, principalmente, faz frio. Então, essa lona aí já protege bastante, né? Eu fui comprar mais duas, mas não tinha essa semana na cidade. Então, eu vou procurar novamente para daí sim colocar. E vocês estão vendo aí, né? A nossa nova baia gigante negro de Jesse. Esse galo aí, que é enorme, tanto em altura quanto de largura. Galo top, 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 pessoal. É um galo velho, em questão de idade. É, pessoal. Ele tem aí, acho que uns 4 anos, viu? Ah, por que botou um galo velho? Primeiro, é um galo excelente. Tem características nele que eu gosto. E, tá a fertilidade normal, pessoal. Tá fertilizando normal. Se não tivesse, eu não teria adquirido ele. As galinhas também, viu, pessoal? As galinhas top, galinhas grandes, largas. Tem 5 galinhas aí com ele, né? Olha a vista que essas galinhas têm. Isso aí é para incentivar a reprodução, viu? Então, pessoal, que genética é essa, né? Bom, essa genética é da primeira que a gente adquiriu aqui. E de onde veio essa genética? Do Criatório e Granja Brasil. Se eu não me engano, fica em alguma cidade lá perto de Recife. Eu tô esquecido qual o nome. Então, é da primeira genética que eu tive aqui no Criatório. Foram aves de um cliente que eu tinha vendido para ele na época, a esse tempo todo, né? No caso, o galo, né? As galinhas são mais novas. Então, foi uma genética que eu adquiri de volta. E eu gostei muito da postura do galo, do tamanho do porte, de tudo nele. Então, resolvi trazer, já que o cliente estava se desfazendo das aves. Eu resolvi comprar de volta, né? Depois desse tempo aí. Então, uma genética que já foi daqui, me deu muitas coisas boas. E tá de volta por aqui, pra levar alegria aí pra todo mundo, né? Que ia adquirir pintinhos e ovos. Então, a espora dele tá bem grande. O que eu fiz? Eu peguei aquelas... Eu não sei se vocês conhecem, né? Tipo umas pedrinhas que tem de amolar foice, amolar faca. E passei na ponta das esporas dele, pra dar uma arredondada. Pra quem não sabe, a espora do galo é tipo uma unha, né? A gente pode... Tem gente que corta, eu não gosto de cortar, né? Eu apenas passei... É, funciona tipo uma lixa, né? Essa pedrinha. Então, dei uma arredondada na ponta da espora dele, pra não machucar as galinhas. Porque eu não gosto de cortar a espora. Eu acho que prejudica aí a ave, de alguma forma. Sente dor, né? Então, eu não gosto. Tem gente que fala, mas só a pontinha não faz mal. Mas, mesmo assim, eu não gosto. Mesmo que seja só a pontinha da espora. Eu me sinto mal, não consigo fazer isso, né? Com a ave. De certa forma, dependendo ali, se cortar um pouquinho a mais pra baixo, já pode causar dores no galo, né? São aves que já estão produzindo alguns ovos. Já fizeram a muda de penas. Inclusive, já estou pegando alguns ovos. Porém, não estou vendendo, nem botando pra chocar. Porque elas estão aí recentemente, né? O galo, na verdade, está junto com elas recentemente. Então, vou esperar mais um tempo aí, mais alguns dias, pra daí juntar ovos pra venda e pra chocar também. Tá aí o ninho, né? É bem improvisado, com tijolos. Esse capim, pessoal, que está no ninho aí, eu não botei não, viu? É desses capim que eu joguei, que elas estavam comendo aí, ciscando. Elas mesmo carregaram aí, de pedacinho em pedacinho. E forraram o próprio ninho, viu? Já tinha areia e pó de serra. Porém, elas pegaram e jogaram aí os capim, o capim, né? Na verdade, por cima. E aí, né? Eu botei esse pau aí pra servir de poleiro pra elas, né? E no primeiro dia, dormiram no chão, viu? Mas no segundo, elas mesmo, não precisei nem colocar. Elas foram e já estava tudo dormindo, né? Bonitinho em cima. Então, já se adaptaram, né? Primeiro dia é sempre difícil, né? Pra elas se adaptarem. E vamos falar do olho desse galo, né? Pra muita gente aí, pode estar pensando que o olho dele lá... O olho do gigante negro tem que ser preto? Não, pessoal. Tem que ser castanho, viu? Não é preto, preto mesmo, não. Então, o olho desse daí, pessoal... Ele tem um leve tons aí de amarelo, um pouquinho. Mas, vocês repararam direito? Porque pela câmera, o modo brilho ali da luz também... Não dá pra ver bem. Mas o olho dele é meio escuro. Olha aí. Depende do ângulo que ele olha, que a luz bate. Dá pra ver bem, né? Então, mas pra quem ainda achar... Ah, é amarelo? Eu vou dizer pra vocês. Um amigo meu me mandou um vídeo. Esse amigo meu é criador também, né? Ele me passou um vídeo de um criador grande, gigante do Brasil, né? A nível Brasil. Ele tá aí tranquilo nos top 3 maiores criadores do Brasil. De raças, né? Ele cria várias raças. Então, ele me mandou um vídeo. Tá até no YouTube esse vídeo. Da baia dele, de gigante negro de Jesse. Então, o gigante negro de Jesse dele. O olho dele. Ops, comparado com esse daí, pessoal. É muito, muito amarelo. É mesmo que tá vendo uma galinha caipira do olho bem amarelo mesmo. Pronto. Era o olho do gigante negro dele. Então, pra vocês verem. Que um criador grande. Ninguém fala nada, né? Agora, se for um pequeno, o povo sai apontando os defeitos. Então, embora que isso não é um defeito, pessoal. A não ser que seja muito amarelo. Então, é questão de a gente fazer seleção e ir cruzando. Deixando ali os melhores, né? Então, eu não vou descartar esse galo por conta do olho dele que nem é tão amarelo assim. Então, como as galinhas que estão com ele tem os olhos bem castanhos, bem escuros mesmo. Então, os filhotes vão nascer aí coisa boa também. Então, esse galo eu gostei muito dele, pessoal. Muito, muito do padrão dele. Então, tá por aqui. E aí, nossas embrapas, né? Tavam aí comendo um pouquinho de capim, né? Que eu joguei pra elas. A gente sempre tá jogando verde pra nossas aves, né? Como a gente não pode soltar muito, a não ser outras barras que ficam lá por trás. Dá pra gente ficar olhando. Mas aqui não. Aqui tem muitas aves. Se soltar aqui, corre o risco da raposa pegar, né? E aí, ó. A vista que essas aves tem, né? Tá ruim não pra elas, viu? Eu tô quase me mudando pra baia pra ficar aí também olhando. Então, pessoal. Aí vai ficar aí duas opções, né? Às vezes, pessoal, você agrada mais de uma baia do que da outra. Aí, ó. Não, eu não gostei dessa baia. Eu quero dar outra. Então, fica o gosto aí do cliente. Ou também pode ser ovos das duas. Elas botam ovos muito grandes, pessoal. As galinhas dessa baia aí. E vocês já se devem terem visto aí, né? Antes no vídeo. As canelas dele, né? Tá bem prateada mesmo. É por conta que eu usei aquele remédio, aquele spray cor de prata. Porque cria tipo um cascão nas pernas dele, né? Não sei se é a idade ou fungos. Na dúvida, eu já passei umas duas vezes. Mas parece que não resolveu muito. Acredito que seja da idade mesmo. Olha essa galinha, pessoal. Coisa linda. Galinhas largas. Eu escolhi a dedos, né? Pra botar aí com ele. Então, só coisa boa. Então, eu não vou escolher coisa ruim pra repassar pro cliente, né? Porque depois o cliente vai tá reclamando comigo. Ah, ele não desenvolveu. Embora que muita coisa, questão de desenvolvimento, tem a ver com o cliente também. Não só com a ave. Às vezes, não adianta o cliente levar aves de uma genética boa. E criar lá de todo jeito. Não alimenta bem a ave. Ou essa ave adoece, né? Então, a gente não tem muito como controlar isso, né? Cada um cuida do seu jeito, né? Mas cuidando direitinho, desenvolve muito bem, pessoal. Então, aí a gente tira um pouquinho do capim. Como vocês viram, pra gigante negro de Jesse. E também pra essas, né? Que é pra ajudar aí também na questão da alimentação delas, né? É muito importante o verde. Então, aí nossas embrapinhas, né? Mansa, mansa aqui só. Quem gosta de chegar perto da gente pra receber um carinho são elas, viu? E é isso, pessoal. O vídeo de hoje mostrando nossas baias que foram construídas. E a nova baia formada pelas aves, né? De gigante negro de Jesse. E olha aí o galo trabalhando, né? Que velho o quê, rapaz? Esse galo não tá velho, não. Tá um menino ainda. Olha aí, todo fogoso. Então é isso, pessoal. Se inscreve no canal. Deixa o like aí. Comenta. E segue a gente também lá no Instagram, viu? Criatório Underline Gravatar. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser.